Olá pessoal, vamos para mais uma aula do GIMP. Hoje a gente vai trabalhar com a ferramenta de cronagem, uma ferramenta muito útil para várias situações dentro de uma perspectiva de cronagem de objetos. A gente vai trabalhar hoje com cronagem de texto. Para isso eu já separei aqui uma imagem, coloquei aqui na minha pasta imagem, imagem aqui da Coca-Cola. Vamos pegar essa imagem da Coca-Cola e fazer uma montagem com ela com textos em volta, como se fosse um banner. Para isso, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Vou pedir um novo arquivo, online arquivo, nova, uma nova imagem aqui. Vamos deixar a dimensão padrão aqui de 1920x1000. Vou dar OK e vou criar aqui minha área de trabalho dentro do GIMP. Será que no meu caso o fundo da minha imagem. Legal? Bom, uma vez que eu fiz o fundo da imagem, o que eu vou fazer aqui, pessoal, uma coisa bem simples, eu vou fazer uma montagem com aquela imagem da Coca-Cola. Eu vou abrir aquela imagem. Então, no caso aqui, arquivo, opção abrir como camada no GIMP. Então, arquivo, abrir como camada. Eu vou escolher a pasta picture, no caso aqui eu passo imagem. E dentro aqui eu já tenho, no caso aqui, a imagem da Coca-Cola. É só clicar em cima, né? No caso aqui está selecionado, vai aparecer aqui na pré-visualização. E aí é só clicar aqui no botãozinho de abrir. Pronto. Ele vai jogar a imagem aqui da Coca-Cola para a gente. Tá bom? Bom, uma vez feito isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tratar a imagem da Coca-Cola. Bom, eu vou redimensionar a ferramenta redimensionar aqui no GIMP. Tá? Na imagem eu vou aumentar o tamanho da Coca-Cola. Bom, depois a gente se preocupa aí com a minha ameaça. Beleza? Vou querer mais ou menos desse tamanho. Bom, agora clico aqui no redimensionar. Legal. Vou voltar aqui com a ferramenta movimento. Vou centralizar ela aqui mais ou menos na minha ameaça, tá? No caso aqui, a simetria nesse exemplo não é tão importante. Tá bom? A gente vai ver agora mesmo com a ferramenta cronagem que eu vou jogar aqui texto, de um texto aqui da ferramenta Coca-Cola. Não vou querer me preocupar muito aí com a simetria da palavra Coca-Cola. Tá bom? Bom, vou deixar aqui a imagem mais ou menos no centro do meu quadro, né? No caso aqui da minha imagem total. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma ferramenta texto que a gente já conhece. Tá bom? Eu vou pegar um clique lá na ferramenta texto. Vou vir aqui na parte da Coca-Cola. Vou dar um clique. Ele vai colocar lá pra mim a caixinha de texto e aí eu vou digitar aqui, ó. Coca-Cola. Ah, professor, tá interessante aí que eu acabei de observar que a fonte, né? A Coca-Cola que eu acabei de fazer é bem parecida com a fonte original, tá? Realmente, pessoal. Como eu já tinha feito esse exemplo, ó, a fonte é essa daqui, ó. Sprit MT Bolt, tá? É só procurar aqui na sua caixinha de fonte a Sprit MT Bolt, tá bom? Essa fonte aí. Se você não achar uma Sprit, pode ser uma parecida também, tá bom? Essa daqui eu achei que é mais parecida com a da Coca-Cola. Bom, aumentar o tamanho aqui. Pessoal, legal que eu formato uma vez só, tá? Então, ó, vamos ver o tamanho aqui mais ou menos. Vamos deixar uns 150. Isso, tá? Aí tem um detalhe, pessoal. Deixei 150, não tô vendo o texto. Você pode vir nas bordas aqui e aumentar, beleza? Então, praticamente é isso. Mas, o que você vai ter que fazer aqui, pessoal? Como eu vou cronar esse texto, o que você vai fazer? Você vai pegar essa área da ferramenta texto. Repare, a ferramenta texto tá ativada. E vou aumentar ela pra que ele fique do tamanho da imagem, tá? Aí você usa as bordas. Tá vendo? Ó, tá aumentando. Vou deixar, opa. Só que você errou, clica dentro. Ele volta a selecionar. Vem ficar do tamanho da imagem, tá bom? Fazer com calma. E eles tem que ficar ali do tamanho da imagem, tá bom? É, legal. Pronto. Coca-Cola tá lá. Repare que eu tô editando aí. Deixa o cursor piscando na frente, ó. Se eu apertar uns Entres aí, ele vai descendo. Backspace, ele volta. Então, no caso aqui, eu vou dar um pouquinho de espaço. E vou deixar assim, tá? Desse mesmo jeito que está aparecendo aí. Bom, o que eu vou fazer agora? Não preciso mais da ferramenta texto. Legal? Então, pessoal, já que eu não preciso da ferramenta texto, eu vou pegar a ferramenta que eu preciso nesse momento. Que é a ferramenta cronagem, tá? Ferramenta cronagem, tá? Essa ferramenta aqui do carimbo, lá no... Photoshop é conhecida como carimbo e aqui no... No Gimp, conhecida como ferramenta de cronagem. Bom, como que ela funciona? Vamos lá. Cliquei, selecionei ela. Ela tem o tamanho, né? Seria o tamanho do pincel. Olha como tá meu pincel lá, ó. Tá meio... Uma esponja, né? Posso trocar o pincel. Não crie, eu não tô aplicando, né? Vou clicar. Vou vir aqui, ó, no pincel. Vou escolher esse daqui, ó. Que é o mais... É... Preenchido, né? Mais sólido. Escolhi ele. Ele tem um tamanho. Agora ele ficou pequeno. Posso aumentar aqui o tamanho dele? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver com a cena. Ele ficou ainda pequeno. Eu quero fazer de uma vez só. Aumentar aqui. 150. Aí é mais ou menos o tamanho da... É... Da fonte, ó. 150. Repare o contorno, ó. O pincel. Ele ficou mais ou menos o tamanho da fonte. Se você aumentar um pouquinho, né? 200. 200 ainda dá pra fazer. Bom. Aumentei mais ou menos aí pro... 190 o tamanho do pincel. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou selecionar aonde eu quero clonar. Repare. A camada de texto. Coca-Cola tá ativa. Então, ó. Eu vou posicionar o pincel aí em cima da letra Coca, né? No começo. Vou apertar o Contro e dar um clique. Bom. Agora, solto o Contro. Vou vir aqui do outro lado. E vou clicar, segurar e arrastar. Olha que legal. Pronto. Eu soltei o clique. Fazendo uma clonagem. De novo. Clique, segura e arrasta. Solto. Legal? Pode esquecer de soltar. Vamos fazer mais um clon aqui. Isso. Ficou. Soltou. Vamos terminar a palavra e você solta. Não precisa ser exatamente simetria, né? Pode ser... Fazer ela de uma forma que ela fica solteada aí na imagem. Na nossa montagem. Olha lá. Vou fazer mais embaixo aqui, ó. Coca-Cola e Coca-Cola. Tá bom? Beleza. Pessoal, olha que rapidez que é pra você clonar, né? Fazer uma clonagem aí de um texto. Tá bom? Só pra gente finalizar o nosso exemplo aqui, pra não ficar tão extenso, eu vou fazer uma borda aqui. Tá bom? Pra isso, pessoal, o que eu vou fazer agora? Vou desativar aqui a clonagem, pegar um movimento. Eu vou inserir uma camada. Então, eu vou lá no menu camada. Nota camada. Tá? Vou chamar aí o nome da camada. Borda. Borda. Do meu exemplo. Olha lá, pessoal. Uma da borda ela ficou por cima. Show de bola. Isso aí mesmo. Tá bom? Não importa ela ficar por cima, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Será que a gente tá brincando com essa montagem? Eu vou pegar aqui a ferramenta pincel. Vou dar um clique nela. Tá? A cor que tá ativa aqui é vermelha. Senão você troca aqui a cor pra vermelha. Tá bom? E agora eu vou lá no pincel. Ó, o pincel dele aqui. E vou pegar uma espécie de esponja. Esse daqui, ó. Esse daqui, esponja. Tá? Posso aumentar aqui um pouquinho o tamanho da esponja. Por exemplo, o tamanho. Olha como ficou. Agora eu vou dar um clique aqui, segurar e vou arrastar. Olha como ficou. Tá vendo? Fazer uma esponja aqui na borda. Não precisa ser uniforme. Ela pode ser meio que desigual, justamente pra ficar legal o acabamento. Vou passar duas vezes aqui. O que se liga arrasta. Beleza. Pronto. E cadê o resto da imagem? Beleza. Já que eu fiz a borda, esse fundo branco eu vou tirar ele. Então, como é que eu faço? Ferramenta varinha mágica em cima. Ou a ferramenta que a gente conhece também com as ferramentas de seleção contínua. Dá um clique nela. E aí, pessoal, vou dar um clique aqui no meio Na parte branca Selecionou, estou na parte branca Aí você aperta o delete E ele some com o meio Legal? Agora, para finalizar o nosso exemplo O que a gente irá fazer Vamos ajustar essa borda Então, vou dar um clique fora Só para tirar a seleção Vou pegar a ferramenta redimensionada Pessoal, é claro que eu estou Entrando em detalhes nessas outras ferramentas Porque a gente já vem em aulas anteriores Vamos lá então Vou clicar aqui na borda E vou Aumentar aqui o tamanho Vou jogar primeiro para fora Não importa fazer isso Vou jogar um pouquinho para fora Deixa ela ficar em cima do texto Aqui também acho que ficou legal Beleza, agora é só clicar em redimensionar Tá bom? Olha lá, pessoal, ficou com um efeito de borda Se ainda você quiser ajustar mais O que você pode fazer Seleção Vou ver E vai Crita na borda Setinha do mouse Desculpa, setinha do teclado Para a direita Olha que a borda aqui do lado Direita ela está encostando Ou afasta um pouquinho Fica aí o seu critério Tá bom? Então foi essa montagem aqui no O GIF com a ferramenta Cronage E utilizando a Cronage Dentro de um texto Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula Tchau, tchau e até a próxima aula